Antes, a gente vai com o jogo entre Grêmio e Brasil de Pelotas. Vocês vão poder ver esse jogo, gente, no ge.globo.rs. É só acessar lá, nove e meia da noite a bola começa a rolar ao vivo, de graça pra vocês. O Soares já tá dando a barbada aqui, ó. Pega o celular pra ver o jogo, porque é isso mesmo, que o mundo, todo o mundo do futebol certamente vai fazer. No ano em que comemora quatro décadas do título mundial, o Grêmio voltou às manchetes internacionais? Da chegada à estreia, Luiz Soares foi falado, escrito, comentado em todos os idiomas imagináveis. É que Luizito é também um fenômeno midiático, curtido e compartilhado por torcedores comuns e por uma legião de estrelas e parças do Uruguaio, que agora também estão na torcida pelo Grêmio. Que te podam desfrutar em outra liga, em outro país, de tua qualidade como jogador, como pessoa, como companheiro e, sobretudo, desearte muitos éxitos. Um abraço muito grande e tudo o melhor. Nas homenagens por causa do aniversário ontem, grandes clubes e nomes do futebol deixaram seu parabéns, como o astro inglês Steve Gerrard e o brasileiro Felipe Coutinho, sem contar que a vinda a Porto Alegre, por exemplo, teve o incentivo de Lionel Messi, com quem Luizito passou o Natal e família no passado. Para tentar explicar em números o tamanho do Luiz Soares para o futebol brasileiro, basta olhar um pouquinho para as redes sociais do Uruguai. Mesmo discreto, quer dizer, pelo menos ele tenta ser, o Luizito tem somando todas as suas redes, mas que o dobro de seguidores que o Flamengo, por exemplo, time de maior torcida no Brasil. Em uma dessas redes, Soares tem 46 milhões de seguidores. Somados os quatro clubes grandes do Rio, os quatro de São Paulo, além de Cruzeiro e Atlético, não chegam a esse número de seguidores. Fora do ambiente desportivo, o Luiz é uma marca mundial. No Grêmio, esse efeito Soares foi imediato. Chegando na Austrália para ver o Luizito. É um novo investimento que o Grêmio está recebendo e para a gente é uma alegria sentir que isso tudo vai transformar o Grêmio. O clube ganhou mais de 10 mil sócios desde a chegada do centroavante. Nas redes sociais, as interações nas postagens gremistas subiram mais de 600%. Isso nos causa um orgulho grande, porque a marca do Grêmio é associada e está a marca do Grêmio é associada por ser um clube de referência mundial também. Nos telões ou nas telinhas, o mundo compartilha, curte e comenta, Luiz Soares, seja onde ele estiver.